Boa galera, sejam todos bem-vindos pessoal, a gente está de volta, está trazendo aí uma dica bem bacana, saiu aí o PS4, PSP Classics Guy. O que essa ferramenta aí faz pessoal, ela simplesmente aí, ela converte as nossas ISOs aí de PSP, para a gente poder executar aí diretamente no nosso PS4 desbloqueado com versão 5.05 e 5.07. Ele vai fazer aí da nossa ISO e vai gerar aí um arquivo PKG para a gente instalar lá no PS4. A interface pessoal é super simples e aqui a gente clica em ISO, vamos selecionar a nossa ISO aí de PSP e basta clicar aqui em Create PSPHD pessoal. É claro que ainda tem a falta de muita compatibilidade com os jogos aí como God of War e GTA Liberty City, entre outros. Mas vale lembrar que é o começo aí, é a primeira versão da ferramenta aí PSPHD Guy. Depois que a gente criar aí, ele vai gerar um arquivo PKG que a gente vai poder estar instalando lá no nosso PS4. O pessoal que chegou agora no canal, não deixa de se inscrever para não perder aí os vídeos que a gente posta e também ativa o sininho para receber as notificações, beleza? Vamos entrar aqui no nosso PS4, eu já coloquei aí o arquivo PKG no pendrive lá na porta USB 2 como de costume e a gente vai fazer a instalação dele aqui através do debug settings. Então a gente vai clicar em Game, PKG Installer, isso aí o pessoal tá cansado de fazer. E a gente vai fazer a instalação aí do nosso jogo, beleza? Galera, aí na descrição tá o download aí do software, juntamente aí com o site, com a lista de compatibilidades. O pessoal tá testando ainda, não tá rodando quase nada, mas a gente espera aí que daqui pra frente, títulos de peso, a gente possa tá convertendo aí assim como a gente já faz aí com os jogos de PS2. Todos os vídeos e todos os tutoriais vocês acompanham aqui no canal, beleza? Não deixa de deixar o like aí no nosso vídeo, que isso aí incentiva bastante a gente trazer aí novos conteúdos pra vocês. Bom, eu vou iniciar aqui e a gente vai fazer o teste, ó, a gente fez aí a conversão. E como vocês podem ver aí, ó, tudo funciona muito bem. Aqui nessa parte, galera, eu achei que tinha travado, mas na verdade não, tudo funciona normal. Basta a gente aguardar um pouquinho e tá aí o nosso game. Beleza, pessoal? Eu só passei mesmo aí pra deixar essa dica aí. Não deixa de compartilhar o vídeo aí com os seus amigos e não deixa de seguir a gente aí no Twitter, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa vocês deixem aí nos comentários. Assim que saem mais novidades, eu tô de volta trazendo aí pra vocês, beleza? Grande abraço, valeu, fui!